Fala galera, aqui quem fala é o de vidro e não traz um vídeo de office pra vocês galera, se não é inscrito no canal rapaziada, se inscreva aí mano, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal, atualização da loja aí hoje rapaziada, use e ganhe e promoção de cash também, beleza? Promoção de cash, tá rolando aí 15%, beleza mano? E também tá usando use e ganhe, use e ganhe aí, gastando 500 de cash, você ganha 30 dias da katana, sherry blossom, mais a block, gastando 1k, você ganha 30 dias da fostec origem 12, sherry blossom, mais a f90 também, sherry blossom por 30 dias, e gastando mais de 2k, você ganha 30 dias da thompson, Mais 30 dias da macmillan, sherry blossom, beleza? O cash tá rolando aí rapaziada, é de 15% apenas tá rapaziada? Rolando 15% apenas aí, até o bônus de 1k, beleza? E agora a gente vai pra parte aí da loja, rapaziada, eu queria pedir vocês um favor mano, fazendo live todos os dias na twitch, quem quiser me seguir aí mano, pra fortalecer o dividrão, daquela fortalecida aí mano, só agradece, Beleza? 14 mil seguidores aí, graças a Deus a gente pegou, hoje tem transmissão de campeonato, beleza? E também amanhã temos o Clãs Brau aí né velho, se quiser participar aí, os dois ainda dá tempo, tá? Hoje vale 3k de cash pro primeiro colocado, e por aí vai, e o de amanhã mano, ao todo são 100 e acho que 1.200 dólares em cash ao todo, beleza? De amanhã vai tá muito bom, eu vou tá deixando o link na descrição, se vocês quiserem, obviamente, porque toda vez que eu deixo o link na descrição, ou na descrição não, os comentários, é... O jogo meio que, o comentário meio que buga, beleza rapaziada? O preço ainda da loja aí rapaziada, 50% ainda de desconto no reforço VIP, Warbox da Bust Master aí com 25% de desconto também, F90 Gold permanente, olha aí ó, tá ainda 1.600 de cash, tá com 20% de desconto, Warbox da LWRC também aí ó, 25% de desconto, da USCOM também aí Warbox, tá ainda aí com 25% de desconto, Warbox da Bren também aí ó, 25% de desconto, Butterfly Canivete Gold, 1.200 ele aí ó, Jack9, permanente, 999 de cash, Warbox da AK-15 custom, ainda tá na loja aí ainda né mano, postei a gameplay dela no canal, se você não viu ainda, quiser saber mais sobre ela, tá lá a gameplay, beleza? Carambit Gold rapaziada, olha aí ó, Carambit Gold, permanente, 1.200 de cash, Warbox da R8, Butterfly da Warbox também, aqui ainda né, os pacotes iniciantes aí, o Salamandre do Futeiro, Provelo Gold na loja, com 20% de desconto, saindo 1.599, Merlin Gold na loja, saindo por 1.599, SIG MPX Gold também, na loja, saindo por 1.599, IR8 permanente também, saindo por 1.999 de cash permanente. Galera, eu sempre quis ter Carambit Gold, já tô comprando, e que sempre quis ter também, o Machadinho Gold aí, ou Machadinho não, O Canivete aí, Gold, eu também que sempre quis ter, e eu também né mano, sempre quis ter F90, mentira, o F90 eu nunca quis ter não velho, mas, Como eu tô com cash sobrando, vou comprar essa porra aí, e agora eu fiquei zerado, tá? Eu fiquei zerado aí agora, comprei tudo Gold, né mano, que tava faltando pra mim, e agora eu tô sem cash, sem cash, zerou aí, E é isso rapaziada, espero que vocês tenham, tenham curtido aí as novidades, Se não puder, se puder deixar o like no canal, o vídeo, tamo junto, Poder dar a marca fortalecida de, passar o vídeo pra frente pros amigos, tamo junto, Infelizmente ainda, as warbox de crawl e de GP, não foram mudadas, tá rapaziada, É, é uma conduta da Maia aí mesmo, eles demorarem pra poder, atualizar isso, Tem vezes que atualiza rápido, tem vezes que demora, por aí vai né mano, É como vocês podem ver, não deu nada, ou se mudou, eu tô ficando louco, Mas eu acho que não mudou, e é isso galera, esse é o vídeo pra vocês, pronto, valeu, falou, gostei da loja de hoje, Só faltou uma PT Gold, poxa vida, tá vendo, elogios, elogios aí do nosso amigo Tokiozinho, E é isso rapaziada, esse é o vídeo pra vocês, tamo junto, é nóis, valeu, falou, e eu fui!